Quem? Você mora onde? A gente mora aqui no Ipiranga, no Iopolis. E acompanha direto, não é? Mais de 10 anos a gente já frequenta. Você tá inscrito lá no meu canal? Com certeza. Tá? Com certeza. Solta ela, princesa. Olha lá nos braços dele, ó. Eu tava saindo da exposição. Vocês não ouviram, ela nunca ouviu. Ela tinha sofrido, 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 ela tinha sofrido. Vem cá, papai. Vem, meu amigo. Você tá bem? Vem? Tá forte? Vem cá. Puxa. Que coisa. Imagina o coração de vocês, né? Antes e depois, né? Você tava bem tocado com isso, não é? Bem angustiado, meu filho. Ah, você veio pedir pra família. Família, e veio se manifestou-se isso, não é? Olha só. Aí, mamãe, tá aliviada agora? Tô, eu sou de mãe. Nunca mais vai ter isso. Eu... A benção já chegou lá. Ontem eu falei sobre a benção. Você acompanhara a mensagem do Rio? Em janeiro, eu falei sobre a benção. Eu acompanhei. Eu passei a noite toda acordada, eu não dormi. Não dormiu. Não dormi. Quando foi de manhãzinha, que eu tava quase... O horário tava chegando pra gente se arrumar, pra vir pra igreja. Eu tive um sonho tão ruim com a minha filha. Que eu pulei da cama uma vez. É pra mim aqui. Quando o sonho é ruim, a gente cancela. Quando o sonho é bom, a gente realiza em Cristo e em Deus. Eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Só um dia. Ela tá onde? Em Fortaleza. E a minha mãe me mandou mensagem dizendo que ela tava conspeita de meningite. Foi pra UTI. Na UTI foi entubada. Mas eu creio que hoje, aquele abraço que você me deu, o primeiro, foi a cura dela também, aposto. Porque, através da Tua Palavra, esse não foi o primeiro. O Deus tá feito. Leva aqui, meu. Cadê essa aguinha? Senta lá do lado da bispa. Vai lá, leva ela pra bispa lá. Tá? Vai lá. Senta lá. Olha. Foi o Iul, né? Aquela ali é você? Sou eu, aposto. Aconteceu que alguém entrou na minha conta do Instagram e postou que eu morri. Eu já não sabia mais se era verdade ou mentira. E a minha cabeça entrou em... Pois é, nem eu estou morrendo direto, então, hein? Você já viu? Você viu a notícia que eu já morri, já? Eu vi, imagina. Pois é, mas a minha reação é diferente. Eu chorei, achando que era... Você achou que eu tinha morrido, né? Eu saí escorrendo, mãe, eu morri, eu aposto. Ah, não é fácil de matar, não, rapaz. Olha, eu já morri, mas... Um dia que eu acordei, eu vi a manchete, eu vi lá a manchete assim, é... Morre pastor famoso do Brasil. Dois da família. Falaram que a bispa e a... Não, quem tinha morrido é... Eu e a Raquel, o pastora Raquel, e a bispa e a Juliana estavam internadas. Internados, juiz de fora, quando o helicóptero caiu. Eu falei, olha, mataram. E depois, antes, tinha uma casa da tiro, né? Filhinha, quando a gente morre muito assim, é bom que a gente dura até acabar. Pois é, aposto. Peraí, morri de novo lá? Não, tá, repente. Ali é o que? Não, na hora que ela tem é o quê? Morreu, machucou, milagreiro? Ô, louco, meu! Morreu? Ah, não, tira isso daí. Morreu? É... Aqui no Brasil, infelizmente, as leis são assim. Porque se esse tipo de gente não é comigo, vai fazer o que quer, senhor. Você viu o que a menina sentiu? Imagina a senhorinha já. Teve uma senhora idosa que mandou um álcool pro meu irmão, o bispo também, e falou, ô, bispo, onde é que vai ser o velório do apóstolo? Mandou. Aí, ele falou, como assim? Você viu esse aí, irmão? Claro. Então, eu vi lá, ele morreu. Não foram essas mortes, não, foi outra. E eu queria me despedir dele, porque eu amo tanto ele, eu tenho tanta bênção na minha vida, através da fé dele. Que pena, né? Aí, falou, vou passar o número da senhora pra ele. Aí, passou. Glória a Deus. Aí, eu liguei. Alô, quem é? Eu falei, é o morto. Eu morri. Oi. Obrigado. Que bênção, senhor. As pessoas que amam, que gostam da gente, se surpreendem com essas coisas. Algumas passam mal, né? Tem gente que é irresponsável. Você que mataram você também, né, filha? Imagina 400 mil pessoas repostando que eu morri. Ô, louco, meu. Você tem bastante seguidores. Eu tenho, graças a Deus. Você tá quase passando o Valdemiro já, olha. Não, você é um ícone. Ah, eu sou nada. Eu sou ninguém, filha. Você é usado por Deus, é filho do meu. Quando eu cheguei um milhãozinho, você tá bem hoje, Felipe? Eu tô bem. O senhor mandou um áudio pra mim. Hein? Profetizando a minha cura. Você tem o áudio aí? Tenho o áudio. Profetizei a cura? Profetizo. Coloca aí, por favor, vai. Agora eu falei rápido assim. Gente. Hoje o negócio tá meio que... Pessoal, hoje tá babeirando. Vamos tomar a carta deles. Você que é a Maria Fernanda? Você determina a libertação e a restauração para que envia o teu anjo para curá-la. Tire este mal da vida dela. Seja uma pessoa normal, abençoa também sua mãe, Dona Maria. Cuide dessa família, Senhor. Uai, mamãe, sobrou pra você. Pensa, hein? Você não é, mamãe? Sobrou, penso pra você nessa oração, hein? Peguei todas. Ô, Jesus maravilhoso. Aí mandaram um vídeo dessa moça cantando. Pera aí, pera aí. Quantos milhões de visualizações? 57 milhões? Ah, o YouTube não mandou passagem pra Paris, pra uma patroa? Pra Nova York? O profeta foi passada pra Nova York. Pra ela fazer impulsão de mãos? 57 milhões, 234 mil, 129. Isso aí vai ter uma monetização. Dá pra levar a esposa pra comer uma massa. Tá na cantina italiana. Entendeu? Molde, inveja. Ó. Vocês que não gostam da gente. Ó. Filhinha. Que lindo. Eu queria... Ó, ô, 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 ô. Filha, pastora Juliana. Cadê minha filha? Tá aí, Juliana. Tá aí. Pronto. O que nós cantamos hoje? Qual que você sabe aí? E se precisar, se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É voz forte, minha irmã. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Amém. Amém. Eu faço caramba de doméstico do povo. Tá, o chão dele é bem na frente assim, ó. A primeira vez que eu cantei, foi lá no Socorro. Eu vi um testemunho, lembra aqui? Eu tentei suicídio 15 meses. Eu entendi essa família. Ela tava toda cortada, né, mamãe? Tava. Você tem imagem aí de ela? Ela tentou suicídio cortar o pulso, né? E queria morrer. E a mamãe tava desesperada, né, mamãe? A mamãe que é 20 anos já. Ela queria morrer, mamãe? Ela queria morrer, se cortava, tentou suicídio, tomou muitos remédios e... Você não conseguia. Olha lá, olha lá. Olha como é que ela chegou na época, ó. Eu, 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 sinceramente, eu... Olha lá os braços, ó. Não tenho nem palavras pra falar. Falta força pra mamãe ver uma situação dessa, né? É. É o filho da gente, né? Mas eu profetizei na sua vida, né, mamãe? Ela profetizou sim, e ela dizia a Deus. Hoje ela louva de Deus. Ela tá curada. E louva de Jesus. Glória de Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá dar abração após. Glorifica. Não era nem pra dar, só veja isso. Milagre da Cônia não era nem pra usar após. Ô, 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 Matheus. Ô, coluna. Peraí. Um milhão de inscritos. Isso aí foi ontem, irmão? Hoje tem que haver outra placa Então, já tivemos dois mil inscritos na madrugada Os seus amados, ele está em conta do óbvio Amém, glória a Deus a Jesus Está na Bíblia Mateus, faz a conta aí, 57 milhões de visualizações O rapaz já não está fora, não está? Então Eu tenho um milhão Ô filhinhas Vocês são nossa coroa Pelo menos eu tenho um milhãozinho Glória a Deus Aleluia Um beijo, bispo França, Chianalba e Eito Amo a vida de vocês Está vendo, França? Ele agora vai já de tarde, não é, meu filho? Eu e a bispo A bispo e eu estaremos lá Em julho Nós vamos fazer um batismo na África De 30 mil pessoas Em julho E Depois desse batismo Nós também não sei, né? Aí Né? Eu não sei como é que vai ficar o Corpo, entendeu? Tira lá, filhinha Vem cá, mãe Tira lá, vai Aí Aí Tira lá, filhinha Nome em seus canais No YouTube Tem mais redes Mesmo que seja, às vezes Tentando denegrir Eu tenho uma Não tenho uma deficiência de câmera aqui, filho Se nós temos Que fala do meu nome Não interessa ser bem ou mal Porque Você fala mal, exemplo Aí a pessoa fica curiosa E procura Vamos ver quem é esse Onde vira O doutor lá O livro cirurgião Aí vem um depoimento desse Que o filho não ia andar E acaba levantando a cadeira de rodas Pela televisão Pelo YouTube E aí Acusta curiosidade A pessoa acaba vindo aqui É Indiretamente E contra a vontade Dos senhores Os senhores contribuem Com o meu crescimento E a minha exposição Na mídia Porque a minha fé Faz o que precisa Depois da diferença Você só precisa me divulgar Bem ou mal A minha fé Faz a diferença Depois do nome Você me divulga E a pessoa Vem conhecer E constata O poder de Deus Fale de mim De alguma maneira Porque vale a pena Eu desculpe Que vocês estão me ajudando Adota do meio Peraí, peraí O filho, é? Sim, senhor Trincou a coluna Cabe uma altura De 12 metros Aí ficou na cadeira de rodas Sim, senhor E acaba de levantar E diz aqui O médico disse Que não mandaria mais E levantou Da cadeira de rodas Não, senhor E levantou Da cadeira de rodas Agora Tá lá a mensagem E o nome dela tem? É Aline Santos Parabéns, filhinha Hoje está assim É um são Tem mais Esse senhor apóstolo Aqui, a Catiele Brito Ela diz assim Valdemiro Eu te conheci Pela minha mãe Ela mata E morre Para lhe defender O nome dela É Sônia Mas indo direto Ao assunto Teve um dia Que eu estava Na casa dela A TV Estava ligada E você Olhou Dentro dos meus olhos E disse Esse pastor Tem condições Do psicólogo Do psicólogo Do psiquiátrico Deus abençoe a senhora Doutor Rapaz Esse ministério É muito diferenciado Na sua simplicidade Porque nós somos pequenos Muito pequenos E aqui é Se convém que cresça O que eu diminua O que eu diminua Amém Amém Vem ver isso aí O psicólogo O neurocirurgião E autoridades Daqui a pouco Nós vamos abençoar As autoridades Estão aqui Políticas Que Que apoiam a obra Que defendem a obra E isso é importante Nos dias de hoje Além de sempre foi No passado Nós tivemos Grandes políticos Que defenderam a obra O próprio Gamaliel Já viam em Atos Apóstolos Sim O Davi Davi dava vida Pela obra Aliás Político Qual o Davi José Daniel Acho que Com todo respeito Aos nossos nobres Né Aqui deputados Vereadores Enfim Igual aqueles lá Acho que é bem difícil Hoje em dia Mas pelo menos Os senhores Podem chegar próximos Não é verdade Assim como os Gamaliel O mestre Que salva Tava a sandália deles Porque na época Também não tinha Uma coisa não era Tão cruel Assim Hoje Nós somos apedrejados Moralmente Principalmente agora Com as redes sociais Graças a Deus Que eu tenho Conteúdo Eu tenho Obras Para mostrar Frutos E aí Fica aquela Guerra Os que Combatem A obra E os frutos Que elevam A obra De Deus Amém Salto A obra De Deus Glória ao seu Jesus Como esses aí Quando os doutores Começam a Doutor Vicente É bonito ver os seus Colegas dando Depoimento assim Não é? O senhor se emocionou Porque o senhor já conhece Há muitos anos A obra É um estrangeiro Não é mais Ele andava no Brasil Tantos anos também O senhor me já viu O senhor viu Deus Me livrar da morte Aquela faca usada No pescoço Não é verdade? Ele estava aqui Na reunião O doutor estava Me costurando No hospital Ele correu Lá o doutor Olhando Aí o doutor Falou para minha esposa Eu falava Posso ficar aqui Porque A minha observação Eu falei Não doutor Me observa de longe Eu estou indo embora Tem que pregar É Eu cheguei todo torto Aqui na igreja Foi no domingo Na testa Eu cheguei aqui Bom dia Hoje já está Olha aí Está quase Quase bom já Na igreja Graças a Deus Que louco Quebrou também Minha coluna Minha coluna Minha coluna Quebrou